O fim de jogo pula aqui, o R4 foi aqui o vencedor pelos pênaltis aqui, então gente, foi isso, espero que você tenha gostado, inscreve no canal e deixe o like e compartilha para todos os seus amigos. Eu queria mandar um beijo agora para minha mãe, mãe, beijos e tchau gente!